OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É 24 DE JUNHO O TÍTULO DE HOJE É FÉ, GARANTIA E PROVA LEITURA BÍBLICA Carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 7 ao 19 e do versículo 32 ao 34 Versículo-chave A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 2 Num mundo em que tudo parece absolutamente incerto, mais e mais queremos provas e garantias Neste contexto, você já imaginou ser desafiado por Deus, por meio da fé A viver como se já tivesse uma garantia concreta em suas mãos, daquilo que ainda está esperando E uma prova real de algo que não consegue fisicamente enxergar Pois bem, isto não é apenas uma suposição, mas a definição verdadeira do que é a fé Veja o versículo em destaque Observe que em todo o capítulo 11 da Carta aos Hebreus, que foi chamado pelos estudiosos de A Galeria dos Heróis da Fé Deus nos apresenta homens e mulheres que demonstraram esta fé verdadeira Apesar de terem recebido uma ordem ou promessa, e portanto uma esperança Eles não agiram como se aquilo fosse apenas uma possibilidade Era uma certeza Além disso, olharam para o invisível como se já tivessem uma confirmação diante de si Assim, puderam viver de forma a constar nesta lista Para citar apenas dois exemplos Abraão foi sacrificar seu filho em obediência à ordem de Deus Mas esperava voltar com a criança para casa Está em Gênesis capítulo 22, versículo 5 Noé recebeu uma tarefa que para seu mundo e tempo era humanamente impossível Mas com os olhos da fé, viu as águas torrenciais do dilúvio levantando sua arca Esta galeria poderia ser muito mais extensa do que a lista ali registrada, como vemos no texto de hoje Muitos tiveram a fé que agrada a Deus E suas histórias estão na Bíblia como exemplo para todos os que a leem E você, tem exercitado esta fé em seu dia a dia? Diante de todos os desafios que enfrenta, peça ajuda a Deus para confiar nele integralmente Mesmo quando não consegue ver o que ele está fazendo em cada situação Seu nome estaria registrado numa nova galeria da fé escrita hoje? Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias